E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hardgamer, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Seat of Decay 2. Olha, no último vídeo a gente terminou os núcleos pestilentos e cara, a gente tem umas quests aqui do líder pra fazer pra gente deixar o nosso legado antes de se mudar de mapa. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Então ó, o que ele tá falando aqui pra eu fazer é o seguinte ó. Mostra para a sua comunidade como você é foda matando zumbis, eu já matei 2 de 10. Porém tem uma opcional que eu posso usar o bônus da academia usando armas de combate corporal. Eu queria ver cara, o que é isso ó, programa de treinamento, programa de treinamento cardíaco, cara. Não sei se o bônus de academia, ah o bônus da academia já tá me dando cara. 25 tá de experiência de luta, mais 25 tá de experiência cardíaca, mais 20 de saúde, menos um material por dia. Cara, material usa pra caramba. Bom, vamos tentar eliminar 10 adds aí rapidão pra gente ver qual que é a nossa próxima quest aí, velho. Caso visão! Opa, vai pro chão, vai pro chão. Ah não, pharaoh, cara. Já é pharaoh. Caraca, mano. Eu parecia um pharaoh agora, velho. Um selvagem. Tá maluco, faz isso não. Já era, cara. 10 barra 10. Beleza, terminou. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa daqui a pouco. Deixa eu ver se aparece agora. É, cara, agora não apareceu nada. Será que vai aparecer alguma coisa daqui a pouco, velho? Eu não sei, mano. Enquanto isso, ó. Vá até a base do enclave invasores de casa e fale com o Brown sobre os planos dele. Cara, vamos lá ouvir o cara. Vamos ver que plano que ele tem aí pra gente. Ou só pra ele, né, velho? Esses caras que a gente se joga é tudo egoísta. Apareceu uma quest aqui. Líder militar informante. Fale com a sua visitante esfoladora para ver o que ela quer. Cara, eu acho que alguém chegou ali na base bem na hora que eu tava saindo, mano. Só pra gastar meu combustível que tá nada barato. Eita, isso aqui não. Não. Oh, esfoladora é nova, hein, cara. Vocês estão correndo muito perigo. Se me derem um lugar para ficar, eu conto tudo. Caraca, que drama, mano. Calma aí, mano. Claro, mas é melhor a sua informação ser boa. Tenho uma contra-proposta. Ou você me conta, ou eu te mato. Caraca, aí eu recuso. Vai, beleza. Pior que eu não vou ter mais cama, mano. Vai, vambora. Tá, o que a gente faz é você me falar o que que tá acontecendo, né, cara. Vamos lá. Que alívio, valeu. Meu enclave antigo estava trabalhando com um grupo chamado Coalizão. Eles queriam que a gente armasse contra vocês. Eu fugi para avisá-los. Oh, cara. Ótimo. Me mostra onde eles estão. Vamos atacá-los primeiro. É, vão atacar primeiro, velho. Lógico. Você acha que não? Viagem para... Tá, beleza. Só que eu preciso fazer o seguinte. Deixa eu ver a condição, ó. O Wayne tá cansado. Cadê o Stafford? O Stafford tá cansado também. Eu vou mudar, cara, pra o Willie. Será que dá pra mudar? Ah, não dá, mano. Ó, mas o Stafford eu posso dispensar. E pegar outro. Eu vou pegar a Willie, cara. Cadê ela? E agora, cara, chegou a hora de pegar arma de gente grande pra enfrentar esses caras. Beleza, galera. Chegamos. A base é ali em cima. Vamos dar uma limpada nos zumbis aqui, ó. E vamos tentar chegar lá com cautela pra ver o que a gente consegue fazer dessa forma. Beleza? Vamos entrar. Vamos tentar pegar um coverzinho aqui, cara. A gente precisava achar. Oh, Antônio, por que que cê quer... Ah, Antônio, volta aqui. Já era. Tem mais? Vai tirar na minha namorada não, rapaz. Isso é fora. Certo. E agora, velho? Tá faltando quem? O quê? Tá atirando em mim? Sério? Tá nem mostrando ali, cara. Tá. Ah, filho da mãe. Ai, meu Deus. Ó. Burn, baby. Burn. Não. Caraca. Cara, não apareceu o lance vermelho em cima, então não tinha certeza se era. Caraca, velho, isso foi... Foi treta, hein, mano? Foi pesado, cara. Ué, por que que essa menininha tá indo embora, velho? Volta aqui. Nossa, cê vai morrer. Falei. Meu Deus, vou ter que ir lá ajudar. Ué. Agora que eu chego a mim, a menina me buga e some, cara. É muita sacanagem, mas não tem problema. Sai da minha namorada, zumbizão. Ó, minha arma tá ferrada, eu gastei munição pra caramba. Tomara que esses caras tenham alguma coisinha boa aqui pra gente. A nossa nova missão é visitar quatro vizinhos pra ver qual deles que juntaram forças pra atacar a gente. Então vamos ver aí quem queria o nosso mal, cara. E vamos tentar foder com a vida dos caras, mano. Sem dó nem piedade, cê tá maluco? Sai. Ai, meu Deus. Primeiro vamos tentar ficar vivo, né? Aí, mano, já era. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tô com o meu rifle de 556, vamos ver, cara. Sai, isso. Boa. Acabou? Nossa, um deles morreu, cara. Olha, só vou dar uma olhadinha básica, tá bom? Só uma olhadinha aqui. Só pra ver se tem uma arminha melhor do que a minha, porque... Eita, cara, não dá pra tirar daqui. Não, de boa, de boa. Não precisa agora, não. Será que... Com quem era pra eu falar nessa enclave aqui morreu e já era, velho? O que será que tem que fazer, mano? Porque só dá pra recrutar ou... Dá pra conversar sobre a quest. Ah, será que é por causa desse daqui? Ah, olha, faltava um que tava dormindo, velho. Você tá louco, cara. Parece que os grupos cuidaram do trabalho pra nós. Esse grupo tá morto. Ah. Fale com o Gabe sobre as opções do seu enclave, tá? A gente tá pedindo só pra eu trocar uma ideia com o cara, velho. Então, vamos lá, cara. Vamos na moralzinha aqui e ver o que ele quer. Oh, na verdade... Ah, não é Gabe, né, mano? É Gabi, mano. Então, Gabi, o que que tá acontecendo aí, cara? O que que é? Parece que você tem algo em mente. Quero que vocês façam juramento pela sua aliança ou caiu fora do meu território. Na verdade, sim. Estamos aqui para saquear os seus cadáveres. What? De qualquer jeito vai se tornar hostil. Mas é assim, mano. O que que eu faço, velho? Acho que a primeira é a menos pior. Oh, se ferrou, cara. Era só ficar de bonhinha na sua, mano. Só isso. Que a gente não ia ter problema nenhum, cara. Aproxime-se da casa da enclave dos cães selvagens. Beleza. Ó, cara. Tem um deitadão ali, mano. Do que explode, cara. Ó, só sem fingir de morto. Deixa eu ver se eu tenho munição nessa aqui. Tenho uma. Ah, minha arma quebrou, cara. Ah, que merda, mano. Pera. Deixa eu colocar aqui de volta e vai ter que ser assim. Ou eu só dou a volta? Vamos só dar a volta, né, cara? De boinha. Parece que não tem ninguém em casa. Ué, mas tá dizendo que tem dois ali em cima e você fala que não tem ninguém. Procure uma pista do local pra onde o enclave cães selvagens fugiu na casa espaçosa, tá? Vamos procurar por pistas, cara. Aqui, ó. Flerch propaganda. Se você deve estar sendo convidado por um tirano, nós somos a coalizão. E estamos aqui para ajudar. Junte-se a nós e ponha um fim na tirania. Ai, velho. Vou ter que largar alguma coisa. Ah, velho. Beleza, cara. Não entendi muito bem, assim, não, aqui. Mas já completou. Agora vamos para a última. A última é longe, cara. É perto da nossa primeira base. Cara, é aqui na frente. É na oficina. E fale com o James sobre suas opções, tá? Então ali a gente vai conversar também. Ai, meu Deus. Sai do carro que bugou aqui, mano. Atrofela, Screamer. Isso. Calma, cara. Eu vou te ajudar, Will. Isso. Sai daqui, zumbizão. Boa. Beleza, cara. Contornamos a situação que matamos os zumbis. Agora vamos falar ali com o James. Você está com cara de chateado. Qual é o problema? Se quiserem ficar, precisamos que vocês façam juramento de lealdade. Vocês não são bem-vindos aqui, saindo da cidade ou eu vou matar vocês. Caraca, velho. Esse daqui de baixo está me parecendo menos pior agora. E agora? É, velho. Eu vou com o de cima. Eu estou virando sabe quem, mano. O Negan. Beleza, então, cara. Preço de se juntar a mim. Deixa eu ver. Nossa, a comida está acabando. Se vocês não trouxeram algo para comer, vamos mandar a coalizão cair fora. Tá, eu tenho que pegar. Beleza, tá. Eu vou pegar um saco de comida para você, mano. Agora, onde é que eu vou arranjar um saco de comida? Isso aqui é uma oficina. Cara, depois de dar uma explorada, pegar alguns recursos, eu consegui a comida aqui. Nossa, a comida está acabando. Mano, se você não trouxer algo para comer, vamos mandar a coalizão cair fora. Então, esse cara vai fazer o trabalho sujo para mim, mano. É o que eu estou esperando. Se não fizer, mano, vai entrar na bala também, cara. Beleza, um problema a menos para nós, cara. Agora, sabemos onde todos estão. Se a coalizão tentar qualquer coisa de novo, nós estamos prontos. Isso aí, ôi, ôi. É foda, cara. O cara é o líder, né, mano, do bagulho aqui. Agora, vamos lá. Ah, definir... Começo da peste sanguínea e eliminar a sua cidade... Vá atrás dos objetivos do líder. Cara, eu já fiz todos os objetivos do líder que está mostrando aqui por enquanto. E agora, hein? O que a gente faz? Cara, deixa eu voltar para a minha base, porque está tudo ferrado. Eu tenho um monte de coisa para guardar. E é melhor a gente dar uma descansada, né, mano? Então, galera, se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Deixe seu comentário também, que é super importante. Comecei agora uma série de Miscuited Survival aí. Para quem gosta da pegada do Miscuited mais na sobrevência e não, tipo, viu um cara e saiu atrás do PVP. Então, eu espero que vocês gostem. E se vocês não estão assistindo Miscuited ou não conhecem ou não viram nenhum vídeo, cara, assiste que Miscuited é um jogo muito legal, beleza? Bom, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. E, galera, até o próximo vídeo. E, galera, até o próximo vídeo.